Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Está escrito no livro do profeta Isaías Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas Foi assim que João Batista apareceu no deserto Pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém Iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados E João os batizava no rio Jordão João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo E pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha neste Evangelho Quando Marcos diz, início do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus Filho de Deus Para não ter dúvida nenhuma Jesus Cristo, ele não foi simplesmente um profeta poderoso Um homem que falou bonito de amor, de perdão Não, ele é filho de Deus Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador O meu Salvador, o meu Senhor Olha que tremendo Então Marcos quer deixar neste Evangelho isso muito claro E aí nos apresenta também João Batista Que se veste como uma pele de camelo E comia mel, mel, gafanhotos Do campo com mel Para dizer também que ele, nesse gesto, ele está dizendo que ele é profeta Se veste como um profeta E também é como se fosse uma recusa Do que da vida que estão vivendo Da maneira que estão vivendo Ele fala, olha, a minha maneira de viver é outra Eu quero viver com Cristo Eu quero fazer a minha parte Eu não quero compactuar com isso que está errado Então aqui na verdade É como se ele estivesse fazendo um protesto Essa que é a grande verdade Ele come o que ele acha ali no deserto Ele se recusa a comer o que tem na cidade Como um gesto de protesto Que ele faz da maneira que as pessoas estão vivendo Aí fica para nós a pergunta Que não quer calar, como diz Como eu estou vivendo? Na minha casa, na minha comunidade Lá no meu trabalho, no local onde eu trabalho Eu compactuo com tudo aquilo Eu vivo como eles Padre, aqui sempre é assim Sempre foi assim Então é por isso que eu faço Porque todo mundo faz Não João Batista está dizendo Eu não sou todo mundo Eu não faço como todo mundo O que não é certo Eu não quero para mim Eu me recuso Eu me recuso a fazer o que é errado E aí você vai pagar um preço Como João Batista pagou um preço Com a sua própria cabeça Nós também podemos pagar um preço Só que João Batista hoje está na glória de Deus Por ter pagado este preço Então vale a pena Isso para dizer para você Que ser cristão não é brincadeira Ser cristão não é colocar um crucifixo no peito Uma camisa de Nossa Senhora Ser cristão é viver os valores do Evangelho E o Evangelho é uma boa nova Então que Deus nos ajude E que a gente possa também Viver essa verdade Essa verdade Que é Jesus O caminho A verdade E a vida Amém 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 Legenda Adriana Zanotto